O Xilei, eu sei por que você tá assim. É porque eu tô com a Carmela. O que é, garota? A Carmela é muito mais mulher que você olha, muito mais. E ela não tem esse problema horroroso que você tem na perna. O Xilei, eu vou te avisar uma vez só. Se você abrir a boca pra alguém que me viu apostando... Que isso, cara? Solta o Xilei agora! O Xilei, eu vou te avisar uma vez só. Iê, 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 iê. Se liga, se liga e fique esperto. Perigosa. Iê, 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 iê. Não mexe com a diva, não mexe com quem tá quieto. Diva, não mexe com quem tá quieto. Agora, quem quer que você vá com esse vestido sou eu. Olha que ser corajosa é uma coisa. Ser suicida é outra completamente diferente. Você tá tão por baixo. Você precisa do meu amém pra continuar existindo. Viu, Sub-Helen? Eu falei que a próxima vez que você me chamasse de Sub-Helen, você ia levar na cara. Agora, passa. Passa antes que eu cumpra a minha promessa e transforme essa sua linda carinha em papel picado. Anda! Não pense que isso não vai ter volta. Sublora! Não mexe com ela, que o seu veneno é fatal. Cuidado, se liga, que ela se acha atal. Quando ela chega, é sempre um, um, um. Uh, 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 uh Obrigado.